Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Peral Buquerque. Faça isso no Réveillon. Simpatia pra ele me procurar imediatamente. Você que, assim como eu, acredita na lei da atração, acredita na força das orações, das simpatias, dos rituais, acredita, tem fé em o poder divino, nos anjos. Se você realmente acredita na força da natureza, na força do universo, é pra você que eu tô fazendo isso hoje, aqui e agora. Por que na véspera do Réveillon é importante? Porque é hoje que você vai fazer os rituais. Eu separei aqui, ó, sete passos importantes pra que você realmente encontre uma pessoa que mereça você. Poxa, vamos lá, vamos começar o ano, vamos aproveitar o verão juntos. É pra isso que a gente vai fazer. Uma coisa eu digo pra você que não tá acreditando muito nessas coisas. Mal não faz. Então tenta, bonitinha, tenta, e você vai se surpreender com os resultados. Seja bem-vinda. Meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Obrigado por todo esse carinho. Eu quero lembrar que eu tenho um canal chamado Jôber para Casadas pra falar de relacionamento sério, casamento, as traições, o maridão, tudo o que você precisa, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário fixo. Não, eu não vou me esconder ou me esquivar de dizer pra você, por favor, seja bem-vinda. Se você realmente tá gostando do conteúdo, se você realmente tá buscando crescimento, pode se inscrever aqui no canal, pode ativar as notificações no sininho, porque eu garanto pra você que eu vou entregar pra você só conteúdos pro teu crescimento. Isso eu te garanto, não vai se arrepender. Pode me cobrar depois. Meus amores, o ritual que eu separei pra você é o ritual dos sete passos pra você fazer aí no teu Réveillon. O principal de tudo, você já sabe, né? É a fé, acreditar no poder do universo, é deixar que as coisas aconteçam, é mandar tua energia pra vibrar, bater na cabecinha do cara, o cara vir te procurar. Vai até o final do vídeo, segura tua ansiedade, porque eu sei que mulher é ansiosa. Já... Ai, peguei. Já sai. Calma. Vá até o final do vídeo, porque vale a pena. Aliás, sempre no final dos meus vídeos, eu mando o meu beijo pras minhas meninas. Então, de repente, o teu nome tá hoje aqui, então vale a pena você esperar. Primeiro passo que você deve usar é a tal da calcinha vermelha. Não é à toa que todo mundo comenta. Não é à toa que isso é usado, que isso é falado, desde o tempo da vovó. Por quê? Se de repente você não sabe ainda, eu estou reafirmando pra você, a calcinha vermelha é importante porque ela é a paixão. Ela é um atrativo, ela é um símbolo que vai despertar o desejo, o prazer e a paixão. Então, começar o ano de calcinha vermelha é um dos rituais que a senhorita vai usar nesse réveillon. Preferência a calcinha nova. Ok, lindona, se você de repente não tem condição, ninguém tá obrigando. Usa outra. Mas a nova, a nova, dá-lhe os dois pés. Outra coisa, melhor ainda se você ganhar. Então, portanto, se tá rolando aí algum amigo secreto, amigo oculto, alguma coisa, ganhar a calcinha vermelha é top. Tá, Jobber, mas eu não tenho quem vai me dar uma calcinha vermelha, eu não tenho condições de comprar uma calcinha vermelha, o que que eu faço? Ou eu vou pra um evento onde vai estar todo mundo de branco, eu não vou botar calcinha vermelha. Presta atenção, que eu vou te explicar o que que você deve fazer. Você vai, então, já que você não vai usar a sua calcinha vermelha, use uma calcinha da cor que você achar melhor. Mas, compre ou arrume um lacinho vermelho e dê um nó na sua calcinha, tá? Uma fitinha, amarra ali, ó. Amarra na tua calcinha, se você puder. Ou até mesmo na bolsa, mas na calcinha o efeito é mais forte, tá bom? Então, pega uma fitinha vermelha, amarra aí na calcinha. Boa, estamos bem. Segundo passo do ritual pro Réveillon, simpatia pra ele me procurar imediatamente. Quer ver uma coisa que é muito boa? Que é muito bom mesmo pra você? Trazer o que? O espírito, o desejo, a chama. Você, no Réveillon, comer damascô. Então, meu amor, essa fruta, ela favorece a tua vida sexual. Ela abre os caminhos da vida sexual. Ela faz com que o oposto venha até você. Então, não esquece. De algum modo, dentro da tua ceia, arruma um damasco, coloca o damasco ali, pra você garantir essa parte também. Faz parte do ritual. Agora, tem um detalhe que muita gente não conhece, que muita gente esquece de fazer e que é importante se você quer fazer uma simpatia bem feita pra ele te procurar imediatamente e pra você começar o ano trazendo esse amor pra você. Virou o ano, tá lá, pá, 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 deu meia-noite, pá, pá. Procura alguém do sexo oposto. Pode ser um primo, pode ser um irmão, pode ser o pai, tá? Se for um irmão, uma pessoa que você tem uma intimidade legal, você pode até dar um selinho. Cara, o selinho é muito importante, porque dá um up. Ainda simboliza o meu amor, o meu ano novo, o cara chegando, a vida acontecendo, novo ano, novo amor. E a simbologia do beijo, do selinho, ou apenas do abraço, no sexo oposto, já atrai essa energia. Por que que tô falando isso? Porque aqui dentro, Dileuza, aqui dentro, na tua imaginação, aqui dentro, na tua perspectiva, você está vislumbrando o Chico Toicinho, o teu amor. O próximo passo, o quinto passo, você vai escrever o nome dele embaixo do pé direito, tá? Claro, não precisa escrever embaixo do pé. Põe um papelzinho, põe no sapatinho, na sandalinha, um jeito que você achar melhor. Quando acontecer a contagem regressiva, os últimos dez segundos para o ano novo, você vai bater o pé direito no chão, aonde está escrito o nome dele. Você vai bater lá, ó. Dez, nove, oito, sete. E aí, quando chegar, quando chegar, a meia-noite, quando virar o ano, você dá um grito com o nome dele. Dá goberto! Sabe? Tranquila, beleza. Vira, dá um abraço ou beijo no sexo oposto. Tá? Tá seguindo o ritual aí. A calcinha vermelha, ou lacinho vermelho. Tudo que eu tô te ensinando aqui. Agora tem um detalhezinho importante aqui sobre o quartzo. Você vai comprar um quartzo rosa e deixar submerso em sal grosso do dia 30 para 31. Quando acordar no dia 31 de dezembro, você vai passar água corrente. Aí você vai expor esse quartzo durante uma hora ao sol. Depois, na hora da virada, você vai colocar essa pedra dentro da tua bolsa. E ao voltar pra casa, você deixa essa pedra pertinho de você, na cabeceira da cama, durante todo o ano que vier. E pra fechar, não poderia deixar de lado algo que muita gente já conhece, que são as flores pra ir manjar. Se você acredita, se você quer fazer, flores brancas. Mas assim, ó, não é pra jogar no mar. Né? Você vai fazer teu pedido de amor, que ele te procure, que as coisas deem certo, entre outros tantos pedidos, que você vai aproveitar. Aí você deposita essas flores brancas no mar. E oferece a ir manjar. Deixa as ondas levarem. Tá certo? Olha só, são sete passos pra que você traga o teu amor imediatamente para o ano que começa. Como eu falei pra você, você não precisa fazer todos os passos. Mas a maioria é simples, é fácil e vai te trazer grandes benefícios. E se você duvida, tenta pelo menos. Mesmo duvidando, o universo vai te provar que as coisas podem acontecer. Tá certo? Hora do beijo. Beijo de hoje. Atenção, se você quer que eu mande um beijo pra você, é só você colocar o seu nome e a sua cidade aqui embaixo nos comentários. Beijos do Jobber de hoje. vão para Luísa Souza. Luísa Souza é de Santa Amélia, no Paraná. Ô, Luísa, beijinho pra você. Obrigado, viu? A Mércia Luna, de São Paulo. E também um beijo pra Elaine de Campos. Ah, não. É Elaine de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grande beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. Se você quer mais simpatias, diga, Jobber, quero mais simpatias, quero mais rituais, quero mais lei da atração. porque o canal quem manda e quem faz são vocês. Um grande beijo. Amor e paz.